Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos, mais um vídeo de review para auxiliar quem passa por aqui e conhecer os livros em detalhes. Se você busca um review específico, coloque no campo busca do YouTube o nome do livro, mais o nome do canal, e se eu já fiz, ele aparecerá. Aqui na descrição eu sempre deixo o link para a compra do livro apresentado e também o link para a minha lista de desejos, para que você possa ver quais livros eu estou namorando. E o review de hoje é do último livro publicado pela ilustradora nacional Eloísa Rupismu. A Elo já apareceu algumas vezes por aqui. Eu sou fã do seu trabalho e para mim é sempre um momento de alegria compartilhar as lindezas que ela anda produzindo. Este aqui tem uma proposta mais compacta, um tamanho A5, e é ideal para ser companheiro em uma viagem, nos momentos de lazer e descanso. A temática está muito inusitada e eu amei, porque este livro traz fogões para colorir. Todos os produtos desenvolvidos pela Eloa são pensados com muito carinho. O livro foi impresso em um papel branco, liso, de 180 gramas, com uma encadernação canoa e um total de 28 páginas. Internamente ele tem uma folha de identificação, índice ilustrado com todas as miniaturas das 20 imagens numeradas e ao final do livro tem duas páginas ilustradas e duas páginas livres para teste de materiais. Neste livro é possível encontrar fogõezinhos das formas mais variadas e todos eles sempre muito encantadores. Parece que saíram de uma cozinha mágica. Eu amei a forma criativa como a Elo apresentou o tema. Além deste, a Elo possui outros livros para colorir e tem um nesta mesma proposta com temática de borboletas, que seria o livro 1, tanto que este aqui na capa está identificado como o livro 2 desta série. Todos os outros livros publicados pela ilustradora já tem vídeo de review aqui no canal. E para quem precisa de ideias na hora de colorir, sugiro frequentar o perfil da Elo na rede vizinha. Lá ela dá muitas dicas e inspiração para colorir. Vale realmente conhecer. Elo, parabéns por mais esta publicação. Te desejo muito sucesso. Amo muito o seu trabalho. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag fogões para colorir, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.